Naquele velho debate Brasil vs Rússia, pra ver quem vai ficar com a segunda posição no MMA mundial no médio-longo prazo, sempre disse que seguramos o posto firme ainda, mas eles têm algumas vantagens competitivas pro futuro. Se aqui criamos o Jiu-Jitsu brasileiro e praticamos muito Muay Thai e Judô, lá eles criaram o combate sambô e tem a capital mundial do wrestling, que é a Maháscala, no Daguestão. Essa região do Cáucaso, que engloba a Chechênia e Daguestão, ainda combina três fatores que juntos formam excelentes lutadores. Um, a penetração do Islã, que filosoficamente protege, prega masculinidade. Dois, a ausência de uma farta oferta de empregos, oportunidade de trabalho, né, um mercado pujante. Três, o histórico bélico do país e da região, que formam exatamente essa cultura dos esportes de combate. Só que, além disso tudo, a próxima geração russa ainda terá o privilégio de ser treinada por lendas. Caras que foram lá, fizeram, mostraram o caminho e inspiraram milhares. Falo, claro, de Fedor Emelianenko, pra muitos o maior peso pesado da história do MMA, e Habib Nurmagomedov, o único que se aposentou como campeão invicto do UFC. Eles hoje dedicam ativamente os seus tempos a construir, preparar a nova geração de lutadores russos. Fedor ali, mais na região central, com os russos e eslavos. E Habib no sul, nesse Cáucaso, levando adiante o trabalho do seu pai, um dos maiores formadores de talentos da região. As influências são explícitas e os resultados formidáveis. Num certo momento, no Belator, Fedor tinha um pupilo campeão interino dos pesos pesados, o Valentim Moldavski. Outro pupilo era o campeão dos meio pesados, o Vadim Nemkov, e ainda tinha o número um dos médios, o Anatoly Tokov. Habib, quando parou após a morte do pai, ajudou imediatamente a botar Slama Rachev no topo, campeão peso leve do UFC, Usman Nurmagomedov, campeão peso leve do Belator, e também prepara o Marnurmagomedov e Ikran Aliskerov, candidatíssimos a campeões do UFC no médio prazo, nas divisões até 61 e 84 quilos, respectivamente. Eu ainda poderia citar aqui pelo menos duas dúzias de nomes promissores vindos dessas duas equipes pros próximos anos. Beleza, a população brasileira é quase 50% maior que a da Rússia, também temos laços históricos com as artes marciais, e faltam grandes oportunidades de trabalho. Mas essa parte das maiores lendas trabalharem ativamente pra revelar novos nomes não acontece. A gente não tem Anderson Silva, Vanderlei Silva, Rodrigo Minotauro, Vitor Belfort, Fabrício Verdum, Maurício Chogun, José Aldo e companhia puxando treinos, ali passando informação no dia a dia. Alguns até têm academia, tipo a Tim Nogueira, mas, de novo, o Minota não tá ali lapidando os caras. Ele tem tantas atribuições hoje em dia, tipo o cargo no UFC Brasil mesmo, que não é possível. Sim, não é terra arrasada. Pedro Riso, Rafael Feijão, Dedé Pederneiras, Murilo Bustamante, tem o pessoal da Pitbull Brothers, ainda existem mestres aqui no Brasil. Mas são minoria. Até pelo incentivo econômico, caras desse calibre costumam imigrar pra Estados Unidos e Europa e passar os conhecimentos pros povos de lá. E ter esse tipo de referência dentro do seu país é um ativo precioso demais, que pode, sim, fazer a balança geopolítica pender pra um lado ou pro outro nos próximos anos. O impacto nem é só no próprio país. A região toda tira proveito. Por exemplo, Armand Sarukin, armeno, né, nascido ali próximo do Cáucaso, sempre foi meio nômade. Viajou atrás do melhor que podia conseguir. Mandou alguns campings na American Top Team, outros na Tiger Muay Thai, na Tailândia. E agora, com mais grana, pra luta mais importante da sua vida contra Charles Dubronks no FC 300, resolveu ir beber na fonte. Tá treinando na Rússia com o Fedora Emelianenko e uma porrada de campeões de combate sambor. Ou seja, ganha não só a experiência física, mas a tática, o processamento de dados de Fedora Emelianenko, que tá ativamente estudando o Charles Dubronks e compartilhando as suas opiniões com o jovem peso leve. Coincidentemente ou não, Sarukin, em entrevista recente ao canal russo Ushataika, compartilhou quais são os pontos fracos que ele enxerga no brasileiro. Wrestling e a incapacidade de lutar andando pra trás. Até aí não descobriu o ouro, não é exatamente o Sherlock Holmes. Sobre o wrestling, Armand provavelmente tá com a luta do Charles contra o Frank Edgar na cabeça. Frank até botou o brasileiro pra baixo duas vezes, travou a luta ali, pontuou um pouco e não foi finalizado. Mas também não desenvolveu nada, não machucou, ficou debaixo de constante ameaça. E esse é o único caso. Charles não perdeu uma luta onde foi quedado e ficou por baixo apanhando. Até porque o seu jiu-jitsu, obviamente, inibe aventureiros. No caso do Islam Mahashev, o melhor wrestler da categoria, que botou pra baixo o mesmo de Sarukin quatro vezes, Islam não arranjou nada na luta agarrada até o meio do segundo round. E só finalizou porque o Charles estava semi-nocauteado. Sarukin, que é excelente wrestler, pode considerar enveredar por esse caminho numa luta curta de três rounds? Tipo, forçar a queda contra a grade, pontuar, espremer o resultado? Até pode, mas acho altamente improvável. Porque o risco não vale a recompensa. Um, ele terá que fazer uma força tremenda. Dois, há uma chance considerável dele cometer o erro de um centímetro e levar a guilhotina, arm lock, triângulo de mão, etc, etc. Até porque três, o gringo é mais baixo e mais curto. Charles tem braços e pernas compridos. Não me parece uma boa mistura. Então sim, Charles é quedável. Mas como o chão é o seu carro-chefe, ele não se importa em ser quedável. Sobre não ser muito bom andando pra trás, também é verdade. O que o Charles não é nessa vida, é contra-golpeador. Ele e o Yuri Prohaska são provavelmente os dois lutadores mais ofensivos do MMA. Só que aí entramos num dilema. Porque não acho que o Arman vai pelo caminho do wrestling, ué. Muita energia dispendida, risco alto, eles devem se cancelar no setor. E se o garoto vai tentar fazer o ex-campeão andar pra trás e o Charles não sabe ser de outra maneira, como o escorpião na fábula com o sapo, teremos uma colisão no centro do octógono. Sinceramente, tô achando que nenhum deles vai arredar o pé. Tsarukian foi pra cima do Dariush que nem um bicho, um búfalo. Era puro apetite. Então concluo que essa luta não vai durar muito tempo. A questão é, qual dos dois cai primeiro? Pesa mais a juventude do Tsarukian e a quilometragem alta do Charles? Ou o punch superior e a precisão do brasileiro? Comenta aqui embaixo. Não deixe de se inscrever aqui no Seixo Round também pra não perder nenhuma das nossas resenhas diárias. E, por favor, deixa o like aí, clica na mãozinha positiva aqui embaixo, que é a forma de retribuir o nosso trabalho e a gente circular no menu lateral do YouTube. Não perde também a resenha de ontem em que eu falei sobre Renato Moicano versus Peri Pimblech, porque acho que essa luta vai acontecer ou no Rio de Janeiro ou na Inglaterra. O golpe de mestre, a armadilha que o brasileiro deixou pronta e o inglês caiu. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.